De volta com o Fiz na MTV, o tema de hoje são super-heróis. E agora, pelo que entendi, teremos fantasias tristes, ridículas, super-heróis, que super-heróis na verdade. Não, são ridículas, são bizarras, aquele pessoal que pega a fantasia, aluga a fantasia. É, e coloca o pé por cima da calça, isso é bizarro, não é ridículo, sabe? Isso não é ridículo. Não, vai, não. É o pessoal da Eletrotec, que fez o próximo vídeo que a gente vai assistir. Muito bom. Eletrotec, que fez o próximo vídeo que a gente vai assistir. Eletrotec, que fez o próximo vídeo que a gente vai assistir. Eletrotec, que fez o próximo vídeo que a gente vai assistir. Eletrotec, que fez o próximo vídeo que a gente vai assistir. Eletrotec, que fez o próximo vídeo que a gente vai assistir. Eletrotec, que fez o próximo vídeo que a gente vai assistir. Esse morto estaria rolando na cova, coitado, né? Mas o super-homem pode, isso eu não ligo. Não, é, o super-homem, ninguém gosta do super-homem, né? É rejeitado. Mas o clipe, se há de convir, que é muito bom. O clipe é a música, é sensacional, isso não é pra caramba. Não, eles são verdadeiros super-heróis. O Eletrotec é uma dupla daqui de São Paulo, independente. Eles fizeram todo esse clipe na raça, vieram os fãs do interior até participar, chamaram meia dúzia de amigos. Isso é o que eu chamo de heroísmo, viu? Mandaram bem, tem ali o nosso glorioso, ah, não me chama, ele tava ali, ah, esse não mandou muito bem, né? Mas se você achou essas fantasias ridículas, você vai rolar no chão agora, no próximo. Você vai ver. He-Man Brasileiro Ih, ó aquele mané ali. Ê, manézão. Ah, Zé Ruela. Vum matar esse f... Vai ser f... É maritinho. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força. Vum matar esse f... 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E você gosta de heróis japoneses, por falar nisso, porque agora... Olha, não gosto muito de heróis japoneses, não. Gostava do Jaspion, do Changeman e tal, mas só também, não sou muito fã. É, não, eu tô perguntando isso porque agora vai rolar um level up nas fantasias. Japonês, cosplays, essas coisas. Isso, isso mesmo. Nossa, vai rolar agora. Dá uma olhada nessas fotos que a gente separou de gente vestida de heróis japoneses. Sabe por que a gente pegou essas fotos? Por quê? Porque o pessoal lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, eles costumam se vestir assim de verdade. Você anda na rua, aí... Acordam e tá lá os caras? Sim, e ninguém acha estranho. Como? Ninguém acha estranho? Não. Tô louco, Marília. Não, e pra comprovar isso, tem um vídeo agora do Patrulha Cósmica do Cyberbill. Patrulha Cósmica Cyberbill. Com os olhos vigilantes que estarei a guardar, com os luzes e gigantes nunca irei se enfrentar, e ainda há de surgir algo de algum mal, mas estarei bem aqui para silenciar, haverá só a paz do universo. Se a força de luz é feita de aço e vida, é só o defeito que vibra, custa forças pra lutar. Posso ver, não distante o lugar, o destino, vem comigo então, Cosmopeto, Cyberbill. Ó, você tá vendo? Tem gente que leva isso muito a sério, viu? Cara, eu confesso, não sou fã desse estilo de coisa, Tokusatsu, nem sei de jeito que é isso, mas cara, esses caras são... Meu, eu exijo falar com eles aqui. Pois, seu pedido é uma ordem, meu querido Bob. É, sempre. O nosso querido Irlane, que fez o vídeo, tá com a gente na linha. Oi, Irlane, tudo bem? Tudo bem. E aí, meu querido, beleza? Beleza. Da onde surgiu essa ideia? Por que você resolveu começar a fazer isso? Seguinte, essa ideia surgiu desde quando eu era moleque mesmo, eu ia assistir os vídeos da Manchete, eu tô ouvindo você falar aí, né? Você gostava do Jasper e Changeman? Exatamente. E eu gostava de todos, assim, todos que passaram naquela época, os de antes também, o Ultraman, o Spectraman. E até hoje eu acompanho porque ainda tem, né? Sim. No Japão ainda passa, né? Eu sou meio que entendido nesse assunto aí. E é você mesmo que faz as fantasias? Isso, justamente, né? Desenvolvendo a técnica, assim, eu... Quando começou a ter aula de mangá em São Paulo, eu ia muito aí. E tinha um grupo aí, a Brademe, que eles sempre, eles traziam junto com as aulas de mangá, eles traziam as armaduras originais, né? Do Jasper, do Black Kamen Rider, aqueles heróis daquela época lá. Sim. Aí eu vendo de perto, eu fui meio que pegando como é que eram os encaixos e tudo e fui tentando fazer em casa, reproduzir, né? Lógico, com material mais alternativo, né? E o vídeo, assim, você dá um monte de ideia. Quem é que faz o vídeo? Porque você levou bem a sério essa história, tipo, como é que é isso? É verdade, porque é o seguinte, eu sou professor de desenho, eu sempre mexi muito com essa coisa de história em quadrinho, né? Criar roteiro, então eu criei, assim, uns personagens de Tokusato, só que próprios, assim, né? E resolvi, assim, fazer um vídeo, assim, que tivesse esses personagens, assim, que eu criei, né? Então, eu reuni uma galera que a gente, né, os meus amigos, meus alunos e tal, e a gente montou uma equipezinha, né? Então tem que fazer cosplay direcionado só a essa parte de Tokusato e também a parte de fazer também o vídeo, né? Fazer o vídeo do Cyberbigo, que foi a ideia principal. Meus parabéns, porque ficou sensacional, mas a gente tem que acabar aqui. Dá o seu tchau, cara, manda um beijo pra galera. Um grande beijo. Só rapidinho aqui o site, né? Por favor. Claro, claro, pode sim. Que é o www.herofactory.com.br, tá? Beleza. Obrigado pelo espaço aí, gente. De nada, um grande beijo pra você, Ilane. Valeu, Ilane. E, cara, fica esperto que no próximo bloco temos Maurício de Souza. Desse cara eu sou fã. Sim, salvou a infância de muitas crianças. E aí